Fala, meus amigos! Julio Neto aqui pra mais um vídeo hoje, junto com o Joaquinha! O que você tá vestido hoje, filho? De aranha! De aranha, né? Aranha! Aranha, cara! Estamos aqui no Parque Vila Lobos, nunca vi esse parque, né? Só passo em frente, inclusive aquele parque que eu mostrei pra vocês num vídeo da Roda Gigante. Aquela Roda Gigante que tava sendo construída, é esse parque aqui. Em São Paulo, essa aqui é a Marginal Pinheiros, né? E aqui em São Paulo eles estão fazendo a maior Roda Gigante da América Latina, se eu não me engano, né? Ela tá bem aqui do meu lado, agora dá pra ver bem, ó. Será que eu vou ter coragem de ir? Sei lá. Nós vamos ver se a gente consegue chegar bem perto dela lá pra mostrar pra vocês também. Então hoje é o dia de folga com a minha família. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Dá oi, amor, dá oi. Opa! Olha lá o Joaquim. Dá oi, tchau? Dá oi, tchau? Não. Dá oi, Júlia. Dá oi. Hoje a Júlia falou que vai me ajudar a gravar. Você vai me ajudar a gravar, Júlia? Tô mexendo o Joaquim lá do outro lado. Você que já veio nesse parque aqui, o que tem aqui pra fazer? Roda Gigante, tem um concerto. O que mais? Bom, então esse é o começo do vídeo. Júlia, já pede pro pessoal se inscrever aí e deixar like. Se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no canal, deixa o like. A gente passou quantos inscritos já? Três mil. Três mil. Três mil. Obrigado, viu? A todos vocês aí que estão se inscrevendo, que estão acompanhando e bora lá, né? É verdade. O que foi, filho, que você tá falando? É o Uauau? Cadê o Uauau? Onde que tá? Joaquim não gosta muito de câmera. Que pena. Olha lá, tem um monte de Uauau, né, filho? Um monte. É tão bobeinha. O Joaquim, ele tá na melhor fase dele agora porque ele tá falando tudo. Então ele já conversa, já mantém diálogos, já pede tudo, já reclama. Isso é legal. O que? O óculos da Julia deu ruim e a gente tá só tentando fazer um esquema aqui pra ela ficar com o óculos. Bom, depois a gente vai ver se deu certo, né? O que vai ter certo? Ou será que não? Bom, deu certo, né, Julia? Olha o óculos aqui, ó. Deu certo. Pingou um pouco na lente, né, mas... Ixi. Bom, o que mal chegou aqui, já vamos parar pra comer porque o Joaquim, ele almoça cedo, né? Então a gente achou um restaurante aqui no parque. A gente já parou pra comer. Nossa, tá lotado aqui, ó. Olha lá. Olha como tá cheio. Porque tá lotado o parque. Tem mais pra cá também. Então, daqui a pouco a gente vai dar uma volta e vamos ver se a gente acha aquela roda gigante lá pra poder ver quanto que é. Se dá pra gente dar uma passeada e ver a roda gigante por dentro. Beleza! A gente vem no parque pra ser saudável, né, Julia? Olha lá. Olha a Julia comendo. Olha só quem ganhou um hot dog. Olha só quem ganhou um hot dog. Nem chegamos aqui ainda e já estamos comendo besteira. Olha lá. Aqui, ó. Aqui é de parque. Aqui é de comer hot dog. Esse tempo. Alguns momentos depois... Então, o parque é legal. Tem o pessoal jogando futebol aqui. Num gramadão. Nossa, faz tempo que eu não jogo bola, hein, Julia? Faz tempo. E assim, tá cheio. Mas eu acho que aqui deve ficar mais cheio, né? Porque como nós estamos no feriado, muita gente viajou. Então, eu acho que deve ficar mais cheio aqui de final de semana sem ser feriado. Então, a procura da roda gigante também. Porque até agora não encontramos não. Mas, vamos andar. Bom, eu vim totalmente bem trajado, né, Julia? Olha lá. Calça no parque. Só falta vir de botinha. Acho que a gente chegou no meio do parque, né? É. Aqui tem muito daquelas bicicletas em dois lugares, né? Eles não querem me ensinar a andar de bicicleta. Eu tô indo aqui. Eu não sou a andar de bicicleta. Você falou isso no vídeo? Vamos ver. Vamos ver se a gente faz uma série de ensinar a Julia andar de bicicleta, né? Quem sabe? Dois anos, né? Não, esse ano ainda. Tem muita gente que foi prometendo que vai ensinar a andar de bicicleta há seis anos atrás. E eu tentei já te ensinar, só que você não conseguiu. Dois segundos. Dois segundos? Não, eu não tentei dois segundos. Dois segundos? Sim. Não sei mais do que. Não, não. Dois segundos não. Será? Então, como eu tava falando, aqui tem muitas dessas bicicletas de dois lugares. E eu lembro de um dia que nós somos no Ibirapuera, né, Julia? Você tava nesse dia aí. A Cris tava grávida ainda do Joca faz tempo isso. E aí nós pegamos esses carrinhos de dois lugares. Só eu pedalei, né? Porque ela tava grávida. Nossa, aquele dia eu me quebrei todo. Aquele dia eu me quebrei todo, cara. Fiquei cansado. Fiquei só um pedalando e ela grávida ainda. Peso do caramba. Sendo que eu não mereço isso. Mas é legal. É, é bem parecido com o parque do Ibirapuera. Só que aqui é um pouco menor. É, bem menor, né? Maior? Não, o Ibirapuera é maior. É maior? O Ibirapuera é maior. Ele é muito maior. E assim, mas é um parque bem legal e vem muita gente. Muita gente pra cá. Como a gente é da Zona Leste de São Paulo, a gente não vem muito. Geralmente a gente vai mais pro Serete, que é mais perto lá de onde a gente mora. Mas hoje a gente decidiu ir pra um parque um pouco mais distante pra conhecer. E eu tô gostando. Tá bacana até agora. Tá bom. Bom, depois de tanto andar, damos mais ou menos aí uns 3 a 4 quilômetros, eu acho. Mais ou menos. Tudo isso? A gente conseguiu achar a roda gigante. Olha lá. Tá ali, ó. Tá longe ainda. É a parte mais legal do parque, você percebeu? É. E aqui tem bastante coisa radical, parece, né? Tem o... Nossa, tá lotado. Tem cheio de gente aqui. Tem uns negócios de cama elástica. Tem um gramadão bonito aqui também. Legal? Muito da hora. Legal e bonito. Bom, acabei de descobrir aqui também que aqui tem o carrossel mais famoso do mundo, que parece que é o maior carrossel que tem. Então a gente vai dar uma olhada e se a gente acha também esse carrossel São Paulo. Vamos ver. E, ó. Tamo andando. Joaquim tá doido já olhando as coisas aqui. Querem ir nos brinquedos. Doze segundos depois. Bom, encontramos aqui... É bonito, hein? Olha que legal. Olha que tem uns coelhão nervoso, hein? Da hora. Olha que legal. Dois andares, Júlia. Valeu pra você. Dois andares, mano. Ó. Top. Ó, leão. Que legal, né, filho? Um... Um leão. Leão. Leão, filho. Alguns centímetros depois... Pegou o ingresso pra ir no carrossel, mas o Joaquim não tá querendo muito, não. Tava nem pesado aqui, ó. Filho. Carrossel? Não. Não quer. Não quer? Não gostei. Aí você vai e gasta o dinheirão do caramba pra levar o menino no carro sem ele mesmo não quer. Vou ficar aqui que vai ser mais fácil de eu filmar. Vai no coelho. Vai no coelho. Coi, 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 coi. Vai, filho. Olha, olha aqui pra mamãe. Olha, mamãe. Ó, ó, ó. Segura aqui, ó. Senta, filho. Senta. Aí, 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 ó. Aí, ó. Corta o coração. Corta o coração. Vamos ver. Se ele quiser sair, ele vai sair. Vamos ficar lá com ele aí, não. Ó, agora vai. É, agora vai. Tá dando tchau, pelo menos. Vamos sentar aqui nos anos. Tchau. Tchau. Êêêêê. Vou correr, vou correr, vou correr junto. Aqui, 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 ó. Aqui, 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 ó. A missão falhou, meu irmão. Ele não tá gostando, não. A gente achou que ele ia gostar, tadinho. Mas... Ele tem medo. Filho. Não deu certo, né, filho? Você não gostou muito, né? Muito, não. Não gostou, né? É verdade. Mas é só o carrossel, bebê. É só o carrossel, tá bom? É a música. É a música, exatamente. Exatamente. Então, se ele não for nesse, imagina na... Não, não vai. É porque vocês não estavam. Será? Na roupa de ponte, ele não vai ver, amor. Será? É um negócio tão inofensivo, é um carrossel, mas ele... Ele tá começando a crescer agora, então ele... Ele começa a ter medo de algumas coisas, né? Até ele se acostumar, é complicado. Mas a gente vai tentando, né? Realmente. Aí, chegamos. Chegamos nela aqui. Nossa, é grande mesmo, hein? Olha só a altura. Rapaz, dá medo de mim esse negócio aí, ainda não? Tô com medo. Olhando lá da avenida, assim, ela parece grande, mas aqui parece bem maior. Ah, jura! É Roda Rico ou Rica, Júlia? Rico. Rico. Rico? Roda Rico. Vamos ver. Tem bastante gente aqui, não sei se é fila pra entrar e é pessoal só assistindo, né? Mas vamos ver. A sala é isso. É grande. Bom, estamos aqui, ó, só pra vocês saberem, tá vendo? Foi inteira, é 79 reais, aí tem a meia pra 63. Eu vou pensar, é caro pra caramba, né? Mas é uma experiência única, então acho que vale a pena a gente fazer. Até porque a gente mora aqui no São Paulo e ainda vai ser legal ver a cidade de cima, entendeu? Então é bacana a gente fazer. É verdade. Bom, tá aqui o ingresso aqui, né? O ingressinho. Ah, deu uma pauladinha. Quanto tem uma pauladinha? Sei, quase 200 reais. Ah, mas eu tava mais caro, lembra? Quando eu tinha pesquisado. Vai poder guardar esse ingresso? Não sei. Uma cortesia aqui é a do Joca, que não paga, né? E as nossas três, as nossas três. Agora vamos pegar só um refrigerantezinho aqui pra poder subir. E já tem aqui ali a entrada, ó. Uhul! Vamos! Já na beira aqui pra poder entrar. E aí, tá com medo? Tá? Eu tenho medo de altura, né? Ainda mais quando você tá com os filhos. E você? Tá de boa? Suave? Não tem medo, não? Ah, mas o negócio é tão... Eu não gosto. Eu fiquei assim, eu fui... É a primeira vez que eu fui numa rodagem. Gente, eu fui na ditaquera. E pararam. Porque alguém passou mal e pararam. Fiquei parado lá em cima. E aquele negócio... Eu tava com ela e balançava daqui. Aquela lá, ela tá que dá tipo três. Três? Quantos metros? Todos. Ela não para pra entrar, tá vendo? Ela continua andando. E a pessoa tem que correr. Já tem que seguir se jogar. Se jogar. Já entrar tem que querer se limpar ainda. Vamos lá. Chegou a nossa vez. Obrigado. Oba! Entramos! Uhul! Aqui já dá pra ver a Marginal Pinheiros. Aqui já dá pra ver a Marginal Pinheiros. Tá legal. Tá legal. Então chegando na metade da altura. Nossa, muito perto. Olha isso. É agora quando fica com os dois lados, né? Eu achei bonito. Aqui é o topo, praticamente. Esse aqui é o Rio Pinheiros. Marginal Pinheiros. São Paulo. Vou falar pra vocês que não é a melhor sensação do mundo, não. Ah, não é? Tá sim. É legal, mas... Você não tem medo de ter altura, não tem? Tá, eu tenho um pouco. Tem um pouco. Tá indo olhando um pouco o estômago. Mas é bonito aqui. É bem bonito. E é alto. Não mudou muito bem com a altura, não. O carro do céu tá onde ali? Ali, olha o carro do céu. Ali, olha o carro do céu. Daqui parece que é de criança, de brinquedo. Você bem que é de criança. Tá pronto pra assaltar? Pronto pra assaltar. Tá porrindo? A gente tá até que todo um baixo agora, né? A filha, tá filha? Olha o tanto de gente que tem pra ir. Parece nas época de Play Center, né? Hopi Hari. Vocês gostaram do passeio? Gostamos. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Silvio. Até mais. Bom, vocês viram aí que... O que você achou, Júlia? Muito top. Ah, eu gostei também, mas no meio eu fiquei com um pouco de jogo. Eu não. Deu em jogo. Eu fiquei com fome. Com fome? Me deu fome. Por causa que o rapaz tava quando bateu. Mas é bem bacana. Vocês viram aí a vista lá de cima? É espetacular. É muito alto. Tem um cachorro também. Muito alto mesmo. Então, valeu a pena. Valeu a pena pra gente poder fazer essa experiência aí e mostrar pra vocês também aí no canal. Né? Então já deixa o like aí, vê o que. Não foi barato, não. Até o Joaquim também nesse foi tranquilo. Foi mais tranquilo do que no carrossel. Ele falou que gostou, ó. Gostou, gostou. E o Au Au também lá, né, filho? Foi bom, ó lá. Ela de fundo aqui. Foi uma experiência legal que eu tava querendo fazer. Desde quando eu vi a construção dessa roda gigante, lá da Marginal, que eu ficava falando pra vocês aqui, vai ser a maior roda gigante da América Latina e tal. A gente pode falar aqui. E aí nós fomos. Nós fomos aí, vocês tão vendo no canal. Então tem o vídeo na época que ela foi construída e agora tô mostrando pra vocês a gente dentro dela, passeando aqui por São Paulo. Agora é nossa saga de volta pro carro. O carro tá muito longe. Muito longe. Tipo quilômetros aqui. Eu tô cansado já. E o Joaquim, a gente não trouxe o carrinho dele. Ele tá cansado. Então tem que ir no colo até lá. Não sei porque nós estamos indo pra cá, viu? É, a gente chega no lugar errado. Mas é pra lá, na verdade, que a gente tem aqui. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Não basta ser pai, tem que participar aí, ó. Tá vendo? Ei, já caiu, bicho. Não cabe tuas cabeças grandes, né, meus irmãos? Filma de longe, então. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo meu aqui pro canal. Vocês viram aí que nós viemos no Parque Vila Lobos, na montanha russa. Muita russa é nada, né? Na roda, a maior roda gigante da América Latina. E foi um passeio muito especial, muito legal. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal pra gente poder atingir os nossos 10 mil inscritos. Se passamos de 3 agora, a próxima meta é 10 mil. Então se você puder me ajuda aí, né, filho? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Júlio Neto! Tchau, tchau!